Foi um prazer muito grande vir representar o presidente da CAPES, o doutor Jorge Guimarães, nesse evento. A CAPES tem uma tradição já antiga de cooperação internacional com países da Europa, países da América do Norte e eu vi especificamente para falar das ações que nós temos desenvolvido no âmbito dos países de língua portuguesa. Como vocês sabem, recentemente foi lançado o programa Ciência Sem Fronteiras. Esse programa, pelas suas características de enviar um contingente grande de bolsistas brasileiros para o exterior, tem aberto muitas portas, muitas parcerias institucionais com parceiros que até então era muito difícil de estabelecer uma parceria, como por exemplo a Hungria, a Coreia e a China. E nesse contexto, embora o programa Ciência Sem Fronteiras seja voltada para os países que têm um desenvolvimento científico e tecnológico de ponta, o Ciência Sem Fronteiras permitiu também que algumas outras ações com países da América Latina e também com países da África se fortalecessem. Nós temos aqui agora com países da África, dentro do contexto das ações estratégicas do Ministério da Educação, a CAPES tem quatro programas que eu diria que são programas relevantes. O primeiro é a extensão do braço da Universidade Aberta no Brasil em Moçambique. A UAB Moçambique, ela permite a formação de docentes e de discentes via educação à distância. A UAB Moçambique segue mais ou menos os moldes do que é feito no Brasil, só que com a parceria de instituições brasileiras, universidades brasileiras e universidades moçambicanas, numa aproximação no sentido de permitir que a experiência que já é feita no Brasil com sucesso seja compartilhada com Moçambique também. Temos também uma série de programas voltados para a facilitação de formação de docentes de língua portuguesa no Brasil e também de professores brasileiros que vão compartilhar os seus ensinamentos com os nossos países irmãos de língua portuguesa e, no caso, eu chamaria a atenção para a nossa cooperação com o Timor-Leste. É um país distante, é um país com o qual é difícil manter uma relação devido às questões geográficas e culturais, mas é um país com quem nós temos tido muito sucesso em enviar professores brasileiros para a formação de professores de ensino básico no Timor-Leste em língua portuguesa. Essa é uma cooperação muito interessante que está sendo avaliada no sentido de ser expandida e trazer também professores timorenses para experiências no Brasil. Eu acho que esses dois exemplos resumem muito o tipo de cooperação que a CAPES tem feito com os países de língua portuguesa.